E aí, tudo bem com vocês? Eu, a Omelete e o Alexandre, nós estamos aqui de volta para mais uma história juntinho com vocês. E aí, quer vir comigo? Então vem! Ei! Era uma vez um sapo muito solitário que vivia a cantar na beira da lagoa. Seu nome era Julinho. Ele vivia triste, triste, triste. Sabe por quê? Porque não tinha nenhuma namorada. Sabem como é? Todo sapo que se preza sonha em ser beijado por uma princesa, virar príncipe e ir morar num belo palácio. Com o Julinho, isso também acontecia. Ele ficava horas e horas e horas e horas ali sentado, cantando para o sol e para a lua. E nada de alguém aparecer. Sapo jururu, na beira do rio, quando um sapo canta, maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Vendo isso, a coruja, muito sábia, foi logo dando conselhos. Oh, sapo Julinho, sapo Julinho, ao invés de ficar aí sentado, cantando esses boleros ultrapassados, cante um pouco de rock, pois estas princesas de hoje não são como as de antigamente. O sapo Julinho ouviu atentamente as palavras da coruja e desandou a coaxar em ritmo alucinante do raiar do sol ao entardecer. Música Pois não é que deu certo? Numa tarde de verão, aproximou-se da lagoa uma linda princesinha japonesa. Música Que adorava sapo cantador de rock. Ainda mais se ele pudesse se transformar em um príncipe alto, lindo, de sorriso bonito e encantador. A princesinha japonesa não esperou nem um tico. Pegou o sapo na mão e... Lascou-lhe uma beijoca na bochecha. Nesse instante, nada aconteceu. O sapo Julinho continuou o mesmo sapo de sempre. A princesinha japonesa pegou o sapo na mão, jogou-o de pernas para o ar, voltou para o seu castelo, trancou-se em seu quarto e lá não quis falar com mais ninguém. Acontece que lá na lagoa, o sapo Julinho ficou apaixonado. Nunca nenhuma princesa o havia pegado e jogado de pernas para o ar assim com tanto charme. O sapo Julinho, então, resolveu lutar pelo seu amor. E tanto cantou e tanto insistiu. Que a princesinha japonesa pegou o sapo na mão, jogou-o de pernas para o ar. A princesa japonesa resolveu casar com ele a si mesmo. No dia do casamento, todos os bichos da floresta foram convidados. Havia um banquete, ó, apetitoso, na hora do casório. A princesinha japonesa novamente pegou o sapo na mão e... E lascou-lhe outra beijoca na bochecha. Nesse instante, o sapo Julinho continuou o mesmo sapo de sempre. Só que a princesinha japonesa deu um gritinho de charme e transformou-se numa linda sapinha japonesa. Hoje, o sapo Julinho e a princesinha japonesa vivem felizes num lago aqui, bem no Parque Flamboyant, em Goiânia, com seus 375 filhotinhos. Ai, felizes pra sempre! O sapo Julinho casou e é feliz e hoje mora numa represa com a sapinha japonesa. Os seus filhotinhos são mais de 300, alegres, fofinhos e muito barulhentos. Adoram brincar, pular e nadar e vivem cantando. O sapo Julinho, de Flávia Muniz. E aí, gostaram da história? Um beijo no coração e se você quiser sempre vir comigo, é só vir. Beijão, turminha e até uma próxima!